Vou filmar. Acaba metendo na boa. Puta pai vai ver as bolas cheias de giz. 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 Mas quem é que foi os burros para andar aqui no quarto? Eu tenho um fã que passa na média. Vale da petróx. Por acaso dá para frio. Espetáculo! Filma as bolas! F***! Filma as bolas! Caralho! Ei nossa senhor! Dá um 40. Não encorres a bola também. Espetáculo até faz cross. E quero ver esta. E ganhou. Olha o castigo.